Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Verdão, tudo bem? Bom, eu espero que sim. Olha só, aparentemente, tudo indica, né? Porque, no fim das contas, a gente nunca sabe direito e tal, mas parece que agora vai mesmo, né? Parece que vai. Parece que, de fato, o Palmeiras vai contratar o Fernando, o Fernando, o jogador que... Foi da base do Verdão, que estava jogando o Charitá, do Nitzke, né? A última partida que ele fez foi em dezembro, no dia 11 de dezembro de 2021. O último gol foi no dia 7 de dezembro, ou seja, na penúltima partida que ele disputou pelo Charitá, ele conseguiu fazer um gol. Em que sentido o Fernando pode ser? Esse jogador interessante que o Palmeiras sempre precisa para a posição de 9. O Fernando é um centroavante? É também um centroavante que o Palmeiras precisa? Será que o Fernando realmente não é mais uma aposta? Será que o Fernando realmente não é mais um engodo? Será que o Fernando é realmente a solução? Ao contrário até do que muitos dos torcedores do Palmeiras estejam pensando neste momento, é o que este vídeo vai tratar com vocês aqui. Mas, antes disso, contudo, preciso fazer aquele pedido para você, né? Aquele pedido, aquela autorização, aquela autorização para você me permitir que eu abra um parêntese e fale que este vídeo tem patrocínio da Almanxbet, que é uma casa de aposta muito importante, muito conhecida e que entrega seus lucros rapidamente, né? Caso você os consiga, evidentemente, sem burocracia, trata você com muito respeito, trata você realmente como um consumidor importante, que merece todo o respeito do mundo. A Almanxbet patrocina também o canal do José Novales, por isso eu vou pedir para você, se você realmente... Duas coisas. Primeiro, convidar você a uma reflexão, depois um pedido. A reflexão, é porque sempre, sempre dá crédito para a mesma casa de aposta. Porque sempre na mesma casa de aposta, porque não trocar, não variar um pouquinho em uma outra casa de aposta. E nesse caso, o Fernando aqui é confiável, gente, mas naquela que vai tratar você com respeito, entendeu? Tem casa de aposta aí que no final das partidas tira o jogo, suspende todos os placares ali, né? E aí, o que acontece? O Palmeiras é o time, por exemplo, que marca muito gol, ou no começo, né? Ou vamos lembrar também, tradicionalmente, no fim, em muitos jogos, os gols acontecem no final. As casas de aposta tiram o jogo, suspende todos os mercados ali, justamente no fim do jogo. Você não vai ter isso na Almanxbet. Não vai. Realmente, é muito diferente. Então, gente, vai lá na Almanxbet e se cadastra lá. Mas use o link que está na descrição desse vídeo, né? E também no comentário fixado, para você chegar lá a partir do quê? Dá a recomendação do Josa Novales e use o código promocional 1XJOSA para você dobrar o valor do seu primeiro depósito. Eu tenho só 150, Josa. Você depositou, vai virar 300. Eu tenho 400 reais, vai virar 800. Eu tenho 600, vai virar 1.200 reais no seu primeiro depósito, caso você use o link promocional 1XJOSA. Tá bom, meus amigos? Fechando parênteses, falando do Fernando. Como é que se insere o Fernando como jogador, como reforço para o Verdão? O Fernando é um jogador da base do Palmeiras, como vocês sabem. Um jogador que no Palmeiras foi, antes de sair o Palmeiras, ele também trabalhou ali como 9, como centroavante. Mas o Fernando é originalmente um jogador de lado de campo. E a gente observando a movimentação dele, é também um jogador que pode atuar como segundo atacante. Embora no Charitá ele também foi ali colocado como 9 e inclusive está entregando bastante gols nessa temporada. Ele estava entregando um número muito bom de gols nessa temporada, atuando ali como 9. Um 9 de como? Um 9 de movimentação. Ele poderia se encaixar no modelo do Abel? Acho que poderia porque ele tem realmente muita movimentação. É um jogador que trabalha bastante também na recomposição. Um jogador que trabalha, recompõe até o meio de campo. Se precisar, gera uma perseguição maior. Ou seja, um jogador que nesse sentido pode agradar sim o Abel Ferreira. É um jogador que tem uma intimidade, digamos assim, muito boa com o exterior da área, com aquela região fora da área. Então é um atleta que pode se associar muito bem com outros atacantes, com meio campistas, enfim. Um jogador que pode receber essa bola, abrindo espaço, atraindo a marcação do zagueiro para que outros jogadores ataquem esses espaços, evidentemente. Então nesse sentido, o Fernando pode ser um jogador interessante, até porque tem executado nessa temporada muito bem essas funções. E por causa disso, tem conseguido fazer ali alguns gols. Curiosamente, é um jogador que deveria ter um número muito maior de assistências na carreira e não tem. Aliás, tem uma assistência só nessa temporada, que terminou, no caso, no final do ano. Então, mas o Fernando é um jogador que chega no Palmeiras para decidir? Esse é o ponto. A gente ouviu a Leila falar em um desses depoimentos maravilhosos que ela dá. Ela dá sempre depoimentos realmente fantásticos. Aliás, não somente depoimentos. Às vezes só aquelas simples falas que ela dá no Twitter, nas redes sociais. Oi família, é realmente fantástico, maravilhoso. Não dá para viver sem isso, realmente. Eu ligo todos os dias as redes sociais para me deparar com essas postagens da Leila que realmente fazem muito bem para a minha vida. Oi família, uma ótima semana. Essas coisas todas, em vez de trabalhar um pouco mais na busca de reforçar o verdão, esteve lá no lançamento do livro do Abel, lá na FAM. O lançamento do livro do Abel foi onde? Foi na FAM, né? Promovendo a FAM. É legal, muito bacana. Promovendo a FAM lá no... Tem que aumentar esse dinheiro que dá para o Palmeiras aí, né? E além disso, tinha lá uma reunião da Liga para discutir, por exemplo, como é que seria a Liga de Clubes. Ela não foi. Ela foi lá para o lançamento do livro do Abel para se promover. Eita, Leila. A Leila realmente é um caso muito sério mesmo. Grande presidente. A maior presidente da história do Palmeiras. Paulo Nobre é o quê? Não é nada perto da Leila, evidentemente. Grande Leila. Então, a Leila falou que não iria contratar apostas, minha gente. É isso. Não iria contratar. Ia contratar realmente jogador para chegar e chegar chegando mesmo. Chegar decidindo. E o Fernando, a gente sabe, é o jogador que vai chegar para... Chegar chegando, né? Chegar decidindo. Não é isso, meus amigos? Não. Ele é uma poça. Ele é visivelmente uma poça. Ele se configura assim como uma poça. Por quê? Porque o Fernando é o jogador de uma temporada, gente. Uma temporada. O Fernando é o jogador que está entregando muitos resultados. Estava entregando muitos resultados na temporada 2021-2022. Na verdade, 2021 é barra zero, porque em 2022 não teve, né? Então, ele entregou realmente muitos gols. Mas foi só em uma temporada. E antes, o que ele fez? Nada. Como é que ele foi como jogador antes? Um zero à esquerda. Foi muito mal antes. O Fernando tem habilidade, tem movimentação, tem passada larga, muito larga mesmo. Encurta muito o campo com essas passadas dele. É um jogador que realmente é muito rápido. E tem algumas valências interessantes que podem perfeitamente servir para o Palmeiras. E eu acho até que ele pode se encaixar ali no modelo do Abel. Mas ele é aposta. Ele é uma aposta. Quer ver? O Fernando tem 23 anos. 23 anos. Ele tem 71 jogos na carreira. 71 jogos como titular. na carreira. Ele marcou 13 gols. Apenas 13 gols na carreira. Em 71 partidas. Desses 13 gols, na temporada que se encerrou, lá no Chartat, ele disputou 14 partidas e fez 8 gols. Esta temporada é fora da curva para o Fernando. Então, veja bem. O Fernando já jogava mais ou menos desse jeito anteriormente. Só que a coisa começou a funcionar agora. Ele provavelmente aprendeu todos os macetes de jogar nessa posição de centroavante e jogar também com seus companheiros no Chaitá nessa temporada e vem de uma crescente. Ou então, circunstâncias interessantes atuaram para que nessa temporada ele realmente fosse um jogador bem fora da curva. O que é a verdade? Ele é um jogador fora da curva nessa temporada ou o que ele está fazendo agora é algo que mostra que ele evoluiu demais? Precisaríamos de outra temporada para saber disso. Então, por causa disso, era uma aposta. Então, quando circunstâncias aparentemente atuam para que o jogador faça sucesso, essas circunstâncias mostram que o jogador se configura como uma aposta. E, por outro lado, a gente precisa ter muito mais amostra desse jogador para saber o que está acontecendo com ele. Se ele está num momento novo, está realmente aprendendo a fazer dentro de campo aquilo que ele não fazia ou se são circunstâncias. Por exemplo, o encaixe dele ali dentro da equipe com alguns outros jogadores que podem ajudá-lo muito. Alguns jogadores que trabalham muito o jogo e fazem com que a bola chegue muito facilmente nele. Algum jogador na equipe que gera uma preocupação muito maior para a defesa do que o próprio Fernando. De maneira que a defesa vai se preocupar muito mais com esse jogador deixando com que o Fernando ataque os espaços com mais facilidade. Tudo isso pode estar em jogo. Então, por causa disso, não dá para bancar que o Fernando vai ser uma solução para o Palmeiras. O Fernando chega se configurando sim como uma aposta para o Palmeiras. E a pergunta é é disso que o Palmeiras precisa agora? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. É um jogador que cai ao gosto do Abel? Terceira pergunta. porque se não cair, você sabe, não vai ser utilizado. O Naval não está sendo utilizado porque não caiu no gosto do Abel. E a terceira pergunta. A Lela não falou que não ia contratar mais apostas, que ia contratar jogador realmente e tal? Então, ela é mentirosa? Será? Eu deixo para vocês. A Lela é mentirosa, gente. Porque ela falou e tal e ela está se contradizendo agora de novo. Aliás, ela vive se contradizendo desde o dia que ela chegou no Palmeiras. Desde o dia que ela chegou no Palmeiras, ela se contradiz, vive muito incomodada, e tal, se vitimando, enfim, vitimando de machismo e tal. Mas no dia da reunião da Liga, foi lá, toda bonitona, lá no lançamento do livro do Abel. Não tem problema em bonitona, não. Acho que isso aí está correto. Entendeu? Mas foi lá, se promover, usou o Abel Ferreira para se promover e promover a fã. A fã pagou um dinheiro para o Abel Ferreira também, não. Porque tinha que pagar. Curioso isso, né? Muito interessante. Vamos lá. O Fernando, portanto, é um jogador que chega para ser uma aposta. Na minha opinião, o Palmeiras continua a precisar de um 9. Esse é o ponto. O Palmeiras continua a precisar de um 9. E outra coisa, a tal da oportunidade. Só vai trazer por quê? Porque é um jogador que está ficando fácil de ser contratado, né? É só por isso. Os esforços são pequenos. Não vai ter esforço grande nenhum. E se der certo? Se der muito certo, o Josa, a contratação do Fernando e ele detonar. Depois o Palmeiras devolve ele para o Choque Itá, que virá para o empréstimo até o final do ano. Dizem que é até o final do ano. Talvez não seja. Isso vai depender muito do clube. Pode acabar a guerra daqui a 3 semanas, 2 semanas, o campeonato pode voltar daqui. Enfim, vamos ver. Evidentemente que se contratar, se tiver lá o formalizado que vai ser até o final do ano, vai ser até o final do ano, independente da guerra acabar agora ou depois. Mas vai ser até o final do ano? A gente não sabe disso ainda. Por empréstimo. Se detonar. O que o Palmeiras ganha com isso? Depois. Ele vai voltar muito melhor para a Ucrânia. Valorizado, inclusive, para o Choque Itá poder até negociar depois contra a equipe por causa do queira. Mas o Palmeiras não vai, por exemplo, não vai contratar esse jogador de imediato. Ele vai contratar o jogador por empréstimo, em definitivo, na verdade. E aí, se ele fizer muito bem, então o Palmeiras depois devolve e não ganha nada. A não ser, por exemplo, os lucros futebolísticos que o Fernando possa ter entregado para o Palmeiras enquanto ele esteve vestindo a camisa do Verdão. Mas, enfim. Então, agora, se ele der errado também, a culpa é da Leila porque ele não buscou um centroavante definitivo. Então, o ideal é buscar um centroavante porque o Palmeiras continua precisando de um centroavante que chega para decidir. O Fernando talvez possa ser construído como jogador para decidir, mas ele não é. O fato de ele ter decidido muito em 2021 lá no Charitá, para mim, é uma amostra muito pequena de que ele é esse jogador que chega para decidir. Então, é complicado, gente. Demora demais para não ser um centroavante. Demora muito para buscar um centroavante. E aí, busca um centroavante que coloca questões. Um jogador que, sim, ele tem jogado de 9, ele sabe jogar de 9, mas é um jogador que joga muito fora da área e que ele faz melhor o trabalho pelo lado do campo. Por que tem que ser assim? Por que? Por que não buscou logo o Matheus Peixoto que vai para o Ceará? Que é um jogador 9-9 mesmo, de verdade. Então, tem de ser desse jeito. O Palmeiras precisa disso. O Palmeiras precisa de uma aposta nesse momento. O Palmeiras precisa contratar um jogador que tem um monte de sis aí no meio. Se, de repente, ele se adaptar, se, de repente, ele entender que os jogadores que estão no Palmeiras são iguais, os jogadores que estão lá no Chaguitá. Se, de repente, ele se animar muito. Enfim, sim, sim, sim. Precisa disso. Não precisa. Não precisa. Infelizmente, a gente percebe que a gestora do Palmeiras nesse momento parece que está vivendo, está caminhando na escuridão, gente. Está caminhando na escuridão. Está difícil. De qualquer maneira, casualmente, efetiva essa contratação. Muita sorte ao Verdão. Muita sorte. E muita sorte também ao Fernando no seu novo clube. No seu novo velho clube, na verdade. tomara que ele se reencontre com o melhor do seu futebol no Palmeiras e entregue, sim, grandes resultados para o Verdão porque o Verdão merece e você, torcedor do Verdão, merece ainda muito mais, muito mais a felicidade e a alegria e que a equipe, portanto, entregue tudo isso para você. Está bom? Muito obrigado por a gente ficar comigo neste vídeo, meus amigos e minhas amigas. Até o final. Tchau.